Oi gente, então agora vou fazer minha janta. Vou começar fazendo a carne. Vou refogar a cebola, vou colocar o alho também, vou colocar a carne moída. A carne ainda tá cozinhando, mas agora vou temperar. Vou colocar um pouquinho de chimichurri, páprica defumada, páprica picante, sal, salsa e o colorau. Agora vou colocar pimenta de cheiro, cheiro verde, chocória. Aqui tem pimentão e tomate. Enquanto a carne tá aqui, eu vou fazer no molho branco. Vou usar uma colher de manteiga. Derreteu, agora vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo. Vai ficar essa pasta aqui. Agora eu vou adicionar no leite aos poucos. E mexendo bem, tá? Ele vai começar a engrossar e você vai colocando mais leite. Você vai colocando até ficar na consistência que você quiser. Vou temperar com um pouquinho de tomilho, salsa, alho em pó e sal. E prontinho. Pra finalizar com a carne, eu vou colocar um pouquinho de bolo de tomate. E prontinho. Agora pra massa eu vou precisar de 3 ovos. 2 xícaras de leite. Vou colocando na farinha de trigo aos poucos e mexendo. Vou colocar mais ou menos 10 colheres de sopa de farinha de trigo. A massa ficou assim. Passei óleo em uma panela, agora vou colocar a massa. Ó, virei. E tem que ter, gente, muito cuidado pra não ficar muito fino nem muito grosso. Também pra não grudar. Ó, tudo pronto. Agora eu vou montar. Molho branco. Vou colocar a massa agora. Molho branco de novo. Carne. Queijo. E agora é só fazer tudo de novo. Vou finalizar com molho branco e queijo parmesão por cima. Queijo de mussarela, tá? E orégano. Agora é só levar ao forno. Ó, gente. Tirei do forno, ele ficou assim. Gente, olha que lindo ficou. Gente, agora eu vou provar. Gente, sério, fica muito bom. É uma lasanha misturada com uma panqueca. Gente, é isso. Fica perfeito. Beijo. Gente, eu vou ter. Beijo.